Vai, calma aí. Mentira de quem falou que skate é pra maloqueiro Que meu estilo de viver era de desordeiro Se falou mal do meu esporte, imaginem do meu cabelo Me viu tocando um bombo e disse que eu era macumbeiro Gosta de tatuagem, só que acha no pescoço exagero Que se dane o corpo é meu se eu quiser o tatu inteiro Quantos almoços de domingo eu deixei de comparecer Pensando que minha família iria dizer Viagem da minha cabeça, o pessoal não importava na real Acho que eu era o que maquigava Igual um som, quando eu pensei o que iriam falar Deixa quieto, não agrada a todos, tosco fica se eu mudar Que eu não vi pra competir, se eu cheguei, foi pra somar Ouça sempre o que gosta, não o que tem pra escutar Quantos ficaram quietos, eu reclamei Quantos se foram, infelizmente, e eu fiquei E as ideias mais insanas, brothers, eu sempre apoiei E as ideias mais insanas, meus brothers, eu sempre apoiei Mil vezes estive sorrindo e nem liguei Pagando minha penitência calada em meu canto eu chorei Mas graças as ideias boas e o poder do rei Continuo minha caminhada corrigindo onde errei Não há corretivo que apague os erros da vida Vou machucado, inflamado, sempre tem casquinha Nunca pensei em ser o rei, sempre tive uma rainha Salve a vossa paciência, que viva a dona Dorinha Que acendeu vela pra mim e pediu pro Santos Pra abençoar esse maluco onde eu força Qualquer canto assistia, tanto resulte esse torcendo Vai ser doutor, ficou com os dedos calejados Se conformou com o cantor Só molecada do que tal, quem me apoiou se escutou e se conectou Já sabem o que fazer, nem precisa de restar de família Eu ganho o jogo pra você Com dúvida, cheguem a mim, na maior moral Que eu sou cardoso, com orgulho, família até o final Só tenho vocês, nessa metrópole mortal Estupidez a mim, então se deixarem que falem mal Do jeito que eu me visto e as pessoas que andam Parceiros são poucos e eles sabem do que estou falando Quando foi pra causar, pode pá Que nós causamos e mesmo tendo errado, adivinha quem? Passava um pano nos altos e baixos Nunca nos abandonamos e mesmo tendo errado, mano Nos calamos, choramos e oramos Porque aí não tinha chance mesmo Eu não sou tudo isso aí que vocês tão pensando Tenho um coração e respiro Igualzinho todo humano, eu faço vários planos Se não der certo, eu vou tentando Me organizando e se afastando De quem não tem o sonho, eu só acarrando